Fique por dentro das principais informações de Alagoas aqui no plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas. Na cidade de Palmeiras dos Índios ocorreu um fato muito triste na última sexta-feira. Um homem matou a companheira e publicou nas redes sociais. Confere matéria completa. Um homem foi preso nesta sexta-feira após matar a companheira e postar imagens nas redes sociais. A prisão ocorreu perto da casa onde morava, no povoado Batingas, em Palmeiras dos Índios. O corpo da mulher foi encontrado às margens de um rio, em Palmeiras. O homem foi preso e confessou o crime. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes de Arapirá, onde foi autuado pelo crime de feminicídio. Pegaram ele agora, a polícia. Está no meio, está no meio. Vai dar de conta agora da menina. Ainda não. Vai dar a dizer onde é. A eleição para governador Tampão está suspensa por 48 horas. As eleições indiretas para governador Tampão e vice em Alagoas, que seriam realizadas nesta segunda, foram suspensas pelo ministro Gilmar Mendes. Desde a semana passada, o processo eleitoral indireto vem sendo discutido juridicamente e acabou se tornando uma guerra de decisões judiciais. O pleito segue em um impasse jurídico. A oposição aponta irregularidades no edital de convocação das eleições e quer uma nova publicação das regras. A indefinição da data pode provocar grave risco ao Estado. Por aqui, encerramos mais um plantão jornalístico da nossa TV Estadão Alagoas. Conto com a participação de todos vocês, com a visibilidade da gente, tanto aqui no nosso canal do YouTube, como no Instagram. Até mais. Tchau. 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 Tchau.